Música O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, se reuniu com o presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, na antiga sede da Assembleia Legislativa, o Palácio Tiradentes. Essa é a primeira vez do embaixador no Rio de Janeiro que aproveitou para conhecer o prédio do Palácio e debater pontos sobre as relações comerciais entre Itália e Brasil. Francesco falou que os dois países têm potencial cultural e oportunidades econômicas, industriais e tecnológicas e que, por isso, é preciso aumentar o intercâmbio comercial, principalmente com o Estado do Rio. A presença industrial de sociedades italianas no Brasil e no Estado do Rio é muito forte. No Rio, especialmente, nós temos grandes sociedades de grande nível tecnológico. Como o intercâmbio comercial com o Rio aumentou um pouco no ano passado, mas nós temos que trabalhar mais porque não é suficiente. Tem muitos italianos aqui, muitos brasileiros de origem italiana. O presidente da Assembleia, que é uma pessoa extraordinária, foi muito gentil, tem pouco de tempo para me dedicar. Ele é de origem italiana, mas é uma pessoa de grande nível e foi uma grande honra poder conversar com ele. Após o encontro, o presidente da Alerja assinou um convênio para a elaboração de uma matriz de insumo e produto para o desenvolvimento econômico do Estado. O programa vai gerar um banco de dados e permitir simulações de estratégias de planejamento e controle sobre contas e benefícios concedidos pelo Estado. Também será possível identificar impactos de ações e investimentos realizados pelo governo, empresas e instituições. O diretor da assessoria fiscal da Alerja, o economista Mauro Osório, explicou a importância da implantação da ferramenta. Nós temos uma crise estrutural no Estado do Rio de Janeiro, ele é a unidade da federação que menos cresce desde os anos 70 e nós temos uma estrutura produtiva oca, pouco densa e que gera pouca base para arrecadação. Para gerar receita tem que ter uma estratégia de desenvolvimento. Para ter uma estratégia de desenvolvimento a gente tem que saber como está a economia hoje, como é que ela funciona, o que tem aqui, o que não tem aqui, o que de fato a gente pode atrair que vai estar gerando desenvolvimento para frente. O presidente da Comissão de Tributação da Alerja, o deputado Luiz Paulo, foi um dos incentivadores para a aplicação do sistema de estudos e falou da necessidade de ter este tipo de ferramenta nos governos atuais e futuros. O que nós precisamos é de um instrumento técnico científico, que é a matriz insumo-produto, que possa informar a todas as instâncias do governo simulações sobre determinadas políticas públicas, quanto vai custar, que benefício vai trazer para a população, definir os potenciais e avocações das mais diversas regiões, função das produções e das notas fiscais eletrônicas que tem hoje. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também participaram da assinatura do convênio e vão contribuir para a elaboração de estratégias que ajudem no desenvolvimento do Estado. Esse convênio é, na verdade, a Universidade cumprindo, mais uma vez, o seu papel social para além do ensino, para além da formação de profissionais qualificados. Nós vamos ajudar a recuperação da economia do Estado do Rio de Janeiro através do planejamento estratégico com a participação dos maiores especialistas do nosso país, porque não dizer do mundo, porque nós temos nas nossas universidades os melhores especialistas nas diferentes áreas de conhecimento. Para a Universidade é muito importante que a gente contemple os três eixos da Universidade, ensino, pesquisa, extensão e uma extensão transformando a ciência, a pesquisa em política pública. O presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, disse que a assinatura do convênio para a aplicação da matriz é uma ferramenta poderosa. Para ele, é uma ação que vai permitir aumentar a arrecadação do Estado, já que vai contribuir para diversificar a cadeia produtiva. O que o Rio produz, o que o Rio vende, o que o Rio compra de fora, o que falta aqui, qual a potencialidade para nós termos empresas que possam vir aqui que serem indutoras de investimento, que é produzir aqui para você deixar de comprar de fora, ou uma nova empresa que possa produzir para induzir novas outras empresas, que a gente chama de investimentos estruturantes. Então, mais que isso, também é uma política para você discutir o PPA, para discutir a lei orçamentária, para você discutir os benefícios fiscais concedidos. É uma ferramenta poderosa, um instrumento que vai pensar o Estado do Rio de Janeiro, que vai discutir o futuro do desenvolvimento econômico e social. Música 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 Música